Fala pessoal do canal, tudo bem? Galera, hoje eu vou falar com vocês Vou falar um pouquinho aqui sobre este medidor O medidor TDS e o medidor de condutividade Um medidor que vai calcular a quantidade de nutriente que você tem ali na sua solução Então, estou vendendo este medidorzinho lá na minha loja Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Se você tiver interesse, estiver precisando, dá uma passadinha lá, está com preço bem bacana Por que a gente deve utilizar um medidorzinho desse de nutriente, de condutividade? Tem pessoas que não utilizam, várias pessoas, amigos, pessoal que eu converso Que não tem um medidor e conseguem cultivar mesmo assim Então, quando você não tem um medidorzinho, o que você tem que fazer? Você tem sempre que se orientar em cima daquela dosagem que vem formando para você utilizar Quando você compra o seu nutriente Então, você compra lá o seu kit de nutriente E lá, normalmente, vem uma dosagem Aquele kit é para mil litros Então, você tem que fazer uma conta Alguns passam esse cálculo para você Outras vezes você tem que fazer manualmente Então, você sabe que você chega a uma conta lá Por exemplo, no reservatório de 100 litros eu vou usar 50 gramas de cada nutriente Um exemplo Então, toda vez você vai lá e joga aquelas 50 gramas Você faz um cálculo de quantas gramas por litro Então, você sempre se baseia em cima daquilo Das gramas, enfim, da dosagem Mas, o que acontece, gente? Existem algumas variáveis, existem situações Que vão alterar a sua condutividade E se você não tiver um medidorzinho Você, às vezes, pode acabar tendo problemas Então, eu vou dar um exemplo para você Por exemplo, principalmente em época de muito calor Inclusive, eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso Quando está muito quente, muito abafado Assim, é muito sol A tendência é que a planta absorva mais água do que nutriente E a água também evapora Então, o que acontece? Você vai ver lá que o nível do seu reservatório vai baixando A água vai baixando Só que o nutriente acaba ficando O nutriente não desce na mesma velocidade que a água Então, a água desce mais E o nutriente acaba ficando Em épocas de muito calor Então, por exemplo Se você utilizou Por exemplo, aqui eu já fiz alguns testes Eu coloco ali o meu nutriente Eu faço a medição Então, eu tenho lá 800 ppm hoje Num dia de calor, muito sol Amanhã, quando eu vou medir Não está mais os 800 ppm Já está 820 830 E já subiu um pouquinho No outro dia Já está 840 850 Então, a tendência é que vá subindo o ppm Vá subindo Vai subindo E se deixar, ele sobe 900, 1000 ppm Eu já peguei minha solução aqui com 1050 Quase 1100 ppm Por quê? Por causa disso Porque a água é consumida mais Pelas plantas Ela evapora E o nutriente acaba ficando um pouco Então, o que acontece? Se você não tem um medidor O que vai acontecer? Digamos que a sua solução está subindo A sua condutividade 800, 850, 900 mil Se você não tem um medidor Simplesmente quando você for repor a sua solução O que você faz? Você faz uma nova dosagem E joga lá Vai continuar os 1000 ppm E ele vai continuar subindo 1020, 1050 E vai subindo Aí uma hora você começa a ter queima nas plantas Você começa a ter problema E você não sabe de onde vem Por quê? Porque você está usando a mesma dosagem sempre Mas você não entende De onde está vindo Por que está dando errado Então, uma explicação é isso Então, quando a gente tem um medidorzinho Por exemplo, o que acontece aqui comigo? Eu faço ali a minha solução 800 ppm Mais ou menos Daqui uns 5 dias Eu vou ali olhar Ele já está 900 Então, o que eu faço? Eu só jogo água pura Então, eu vou ali na minha torneira Pego água pura E vou jogando Vou jogando E muitas das vezes Eu basicamente encho novamente o meu reservatório E quando eu vou ver Eu cheguei nos 800 ppm Ou seja Eu repus Eu completei todo o meu reservatório Sem usar nutriente Usando apenas água pura Então, eu acabei diluindo E voltando naquele ppm que eu queria Naquela condutividade Então, por isso é muito importante Você ter um medidorzinho de condutividade Por exemplo, nessa situação Você já consegue ter um controle diariamente Você consegue saber se está subindo Sua condutividade Se ela está baixando Aí você consegue fazer um controle melhor Então, assim Muito importante você ter Outro exemplo que acontece Já vi acontecer com algumas pessoas Às vezes o sistema da pessoa fica aberto Toma chuva Às vezes acontece de pegar uma chuva Encheu o reservatório Transbordou E aí, o que fazer? Você não sabe mais como está aquela solução Você não sabe o quanto ela foi diluída Do quanto fraca ela ficou O que você vai fazer Se você não tem um medidor Então, você tendo um medidor Mesmo nessa situação Digamos que o seu reservatório encheu Transbordou Você vai pegar ele Vai lá Bom, 300 ppm O que eu preciso fazer? Vou tirar um pouquinho dessa água Vou deixar no nível que eu quero aqui E vou jogar nutriente Vai medindo até chegar no ppm que você quer Na condutividade que você quer E você não vai ter aquela perca Então, se você não tiver ele Neste exemplo, no caso da chuva Provavelmente você teria que esvaziar Todo o seu reservatório Porque você não tem nenhum controle De como que está aquela sua água Então, assim pessoal Muito bacana É importante você ter Se você quiser melhorar a qualidade Melhorar os seus resultados E esse medidorzinho Ele é bem bacana Porque além dele calcular Ele é bem simples Então, você só vai ligar ele Vai mergulhar ali na sua solução E ele já vai aparecer o resultado Aqui na telinha dele Ele tem também a opção de temperatura Tá gente? Então, ele mede a temperatura também Que é importante Para você saber como que está Se a solução está um pouco alta Se às vezes você tem que baixar um pouquinho Se está muito fria Enfim Você consegue ter essa regulagem da temperatura Ele tem uma opção aqui Esse old também aqui Que é bacana Que ele trava o sensor Ele trava o resultado Então, por exemplo Você mergulhou ele no seu reservatório Vamos dizer que Seu reservatório fica muito baixo Você não consegue ver ali Quanto que está o resultado Ou às vezes estiver batendo sol Claridade E você não conseguir fazer a leitura Uma vez que você apertou este botão Ele trava Então, você colocou lá Ele fez a leitura Você travou Você pode tirar Você vai lá Em algum lugar que você queira E você consegue fazer a leitura Porque ele vai ter travado Ele gravou ali para você Então, assim Um medidorzinho bem bacana É baratinho também Então, acessa a loja Para você dar uma olhada E ele é muito importante Se você quiser Se você não tem E pode ter certeza A partir do momento Que você tiver um medidorzinho desse Você vai conseguir Proporcionar para a sua planta Uma condição muito melhor E você vai ver Que ele fez falta para você Porque você vai continuar Fazendo da mesma forma Vai continuar colocando A mesma dosagem Continua fazendo Como você sempre fez Mas você vai ver Que dia a dia Semana a semana A sua condutividade Ela muda totalmente Dependendo do clima Da temperatura E você vai ver Como que Os testes passados As colheitas passadas Como que as vezes A sua planta Pode ter sofrido um pouquinho Pela simples falta De um medidorzinho Como esse Tá bom? Então é isso aí pessoal Fica aí o link Tá na descrição Então se você quiser Só acessar o site E adquirir o seu Beleza? Um abraço gente Até mais